Boa tarde, Santa Maria. Boa tarde, Ronaldo. Prazer em falar contigo. Opa, o prazer é sempre meu, você sabe disso. Antes de uma apresentação, nós estamos aqui com o Marcos Santa Maria Alves Correa, o famoso Santa Maria, que é da engenharia da indústria estosa. O Santa Maria, pra quem não conhece, acho que é um pouco difícil conhecer o Santa Maria nesse mercado, tem anos de janela aí no tratamento do ar, nos mais variados segmentos, né, Santa Maria? É, com especialização na área de data centers, mas também bastante conhecida até parte de climatização por radiação, por conta da parceria que as indústrias estosas tinham com a empresa americana Price, então eu tenho um conhecimento mais abrangente. Também por ter trabalhado, na época que trabalhei para as lojas de Gachuelo, ter trabalhado junto com o Francisco Dantas em projetos, então também aprendi muito com ele. Bem, e nesse momento, né, Santo, você está, o foco todo é nessa história do SARS-CoV-2, né, ou da COVID-19, certo? Isso tem te tirado uma certa dedicação, né, pra poder... É, com certeza, a gente tem que focar o mercado naquilo que está tendo a maior demanda, né. Para as indústrias tosas, um dos maiores clientes são justamente as lojas de shopping, e é que a demanda ficou parada por conta das lojas fechadas. Então, nós já tínhamos a linha hospitalar, e nós tivemos que jogar aí todo o foco para a linha hospitalar por conta da pandemia. E falando nisso, um pouco, né, da linha hospitalar, a pandemia, é semana retrasada, né, algumas, acho que são mais de 100 cientistas, é... E há uma transmissão do vírus pelo ar, né. O que que isso muda, Santa Maria? É, na verdade, esse manifesto dos cientistas, ele não é diferente da posição que a própria Achei, Reva e Abrava já tinham se manifestado quanto à proliferação de vírus do tamanho do vírus do COVID-19 através de aerossóis. Quer dizer, ele não fica só em partículas grandes e cai rapidamente, depois espirro, tosse. Ele também pode ficar em suspensão no ar, em partículas muito menores, e quanto menor o tamanho da partícula em suspensão no ar, mais tempo ela fica em suspensão. Então, mais possível é a contaminação, porque ela vai ficar mais tempo em suspensão e ela pode se transitar por distâncias mais longas do que se ela fosse mais pesada e fosse caindo no chão pela própria gravidade ali, por decantação. E em que que isso, né, aumenta, vamos dizer assim, ou se posso usar essa palavra, a responsabilidade da ventilação e do ar-condicionado no controle da disseminação do vírus? É, o que a gente precisa sempre buscar é a diluição da carga viral, porque a contaminação do paciente, ela depende do contato com o vírus, mas quanto de vírus ele está tendo contato, quanto tempo de exposição ele está tendo ao vírus e da sua própria imunidade. Como a imunidade dele a gente não pode trabalhar, a nossa função é estar trabalhando na redução da carga viral a que ele vai estar exposta. As formas de redução da carga viral, basicamente você tem três formas de reduzir a carga viral. A primeira forma é através da diluição pela maior renovação de ar. Então, você aumentando a taxa de renovação de ar externo, você vai reduzir a carga viral dentro do ambiente climatizado. A segunda forma de redução é através de filtragem, onde você vai fazer a retenção do filtro em filtros. O problema é o seguinte, enquanto o vírus tiver aderido a alguma outra partícula de maior tamanho, os filtros convencionais dos sistemas de ar-condicionado, como um G4 ou M5, eles podem capturar alguma coisa de vírus desde que ele esteja aderido a uma partícula de maior tamanho. Se ele estiver sozinho, por conta do seu tamanho, somente com filtros da classe que a gente chama de filtros absolutos, os filtros EPA, que pela norma atual de filtros, elas são classificadas pela norma ISO, daí é ISO 35, ISO 45, é que vão ter eficiência na retenção de vírus do tamanho do vírus do COVID-19. Filtros menores, como da classe M e F, não vão ter condição quando ele estiver puro. Ele só vai capturar o vírus do COVID-19 se ele tiver agregado a alguma outra partícula de maior tamanho. Então, alguma eficiência pode até ter, porque alguma parte dos vírus podem estar agregados a outras partículas, mas não se tem como dar certeza de eficiência disso, porque você não sabe quanto dos vírus estão sozinhos no ar, no aerosol, e quanto eles estão aderidos a outras partículas de maior tamanho. E dentro disso, por exemplo, hoje os estabelecimentos assistenciais de saúde, que tipo de equipamento ele mais tem requisitado, aí no caso particularmente da TORG? É, o que acontece é o seguinte, normalmente os equipamentos que já são destinados às salas de cirurgia, tudo isso, ele já vem até por norma equipados com uma cascata de filtros, então vindo desde o filtro médio, filtro fino, até chegar no filtro absoluto, que já está isso garantido. O problema maior são os quartos, então nos quartos, normalmente os equipamentos que estão nos quartos não têm esse tipo de filtragem mais fina, a filtragem fina, a filtragem absoluta que possa estar retendo o vírus e daí reduzindo a carga viral dentro do ambiente, assim como mesmo dentro dessa questão de vírus, não só falando do COVID, você tem duas formas, tem os vírus que, como são transmitidos por aerosol, você tem que fazer com que os quartos fiquem com pressão negativa, para que esse vírus não se espalhe para os ambientes adjacentes. Então nós aproveitamos aí essa questão de focar na área hospitalar e até lançamos dois produtos destinados a essa linha, que são equipamentos para serem instalados nos quartos, criando pressão negativa dentro dos quartos e expurgando o ar para fora. Lembrando que eu não posso simplesmente colocar um exaustor para captar o ar do quarto, criar pressão negativa e jogar esse ar para fora. Por quê? Eu jogando esse ar para fora, ele pode ser captado por outra tomada de ar externo e contaminar outro ambiente. Então eu preciso filtrar esse ar com a filtragem absoluta, para fazer a retenção do vírus no filtro, antes de expurgar ele completamente para o ambiente externo. Assim como eu posso me reduzir a carga viral dos ambientes, fazendo a recirculação do ar do próprio ambiente, passar por essa filtragem mais fina, essa filtragem absoluta. Eu vou reduzir a carga viral do ambiente. Então um dos equipamentos que nós produzimos, ele tem tripla função. Ele tanto pode expurgar o ar para fora para criar pressão negativa, como recircular o ar do ambiente, passando pelo filtro para reduzir a carga viral, como fazer um pouco de cada uma das suas coisas. Você conectar o duto para fora para expurgar, e uma parte do ar ser expurgado, e uma parte do ar ser recirculada após a filtragem. E esses são equipamentos que são disponíveis para o mercado? Sim, estão disponíveis. Eles já são equipados com ventilador EC de última geração, com controle de velocidade, até para você conseguir fazer o ajuste, porque conforme o filtro vai retendo partículas, vai aumentando a perda de carga e vai reduzindo a vazão. Então você tanto pode ter uma espécie de um potenciômetro que manualmente você acelera o ventilador para manter aquela vazão conforme o filtro vai sujando, como você pode até colocar um pressostato diferencial do quarto, estabelecendo a pressão diferencial, que por norma seria de 5 pascais do quarto para o corredor, e fazer com que automaticamente o ventilador acelere mantendo essa pressão de 5 pascais. E ele emitir um alarme quando ele não conseguir mais dar essa pressão, é sinal que o filtro já está com uma perda de carga maior do que foi calculado o equipamento, daí ele tem que substituir o filtro para que ele possa cumprir a sua função. O equipamento continue cumprindo a sua função. Ok. Obrigado, Santa Maria. Acho que deu para esclarecer bem um pouco essa questão, né? Isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... É, outras tecnologias aí que a gente poderia estar falando e que fazem parte das recomendações tanto da ASHA como da REVA é a utilização de luz ultravioleta germicida, cuja a principal função dela é diferente do filtro que ele retém o vírus, mas ele não mata o vírus. O vírus vai ficar vivo, mas contido no filtro, ele vai morrer, vamos dizer, por morte natural se ele não tiver do que se alimentar, tá certo? Diferente disso, a luz ultravioleta, ela pode inativar o vírus, ela pode trabalhar no DNA do vírus, no RNA, eu já não sei bem a parte química da coisa, mas ela inativa o vírus. A questão da luz ultravioleta é que está sendo um pouco mal interpretada no mercado. A luz ultravioleta germicida, ela é eficiente quando aplicada numa determinada superfície, você tem que ter tempo de exposição e intensidade de luz suficiente para ela matar o vírus. Então, quando ela é aplicada dentro de um equipamento de ar-condicionado iluminando uma serpentina, ela evita a formação de biofilme, porque ela está constantemente iluminando aquela serpentina e você vai ter que ter calculado a potência da lâmpada ultravioleta em função do tamanho da serpentina, a proximidade da lâmpada da serpentina e tudo isso. Mas isso não garante que o ar que está passando pela serpentina, o vírus que está no ar e que não se depositou na serpentina, vai ser inativado, ele vai continuar indo para o ambiente. Lembrando que o vírus é minúsculo, é menos da ordem de 0,1 micrometros. Então, aquele vírus que ficou grudado na serpentina, ele vai ser inativado. Aquele vírus que ele passou pela serpentina, ele vai para o ambiente de qualquer forma. A luz ultravioleta, para ser capaz de combater isso, você teria que ter uma área muito grande de iluminação ultravioleta dentro dos dutos com uma intensidade de luz muito forte para que na velocidade do ar, todo o ar tivesse entrado ali em contato e ela conseguisse ter realmente inativado o vírus. Isso acreditar que a luz ultravioleta dentro do equipamento vai combater todo o vírus que está no ar, isso é uma suposição que não dá para se ter. Nesse sentido, existe a recomendação da luz ultravioleta germicida por parte tanto da acha e como da reva, mas o que existe, que é um pouco mais à frente, que já é chamado de uma tecnologia ativa de combate ao vírus, é o da ionização catalítica, radiante catalítica, para a produção de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada. Então, como o ar tem a sua quantidade de vapor de água, dentro do vapor de água que está constante no ar, a luz ultravioleta iluminando determinados metais nobres, eles promovem uma ionização que é capaz de produzir peróxido de hidrogênio que vai se juntar ali com o vapor de água contido no ar. E daí, esse peróxido de hidrogênio, esse sim será capaz de ir para o ambiente e combater o vírus dentro do ambiente climatizado. Então, já é uma tecnologia um pouco diferente. Por exemplo, a gente tem visto até anúncios de equipamentos similares aos nossos, que é o de filtragem, de recirculação ou de expurgo, utilizar a lâmpada ultravioleta nesse tipo de equipamento, para nós isso não faz muito sentido, porque ele não vai ser capaz de inativar o vírus no ar circulante. Ele, quando muito, pode inativar o vírus dentro do filtro que está ali parado dentro do equipamento. Mas o ar que recirculou aquela pouca porcentagem de vírus que passou pelo filtro, esse não vai conseguir ser inativado pela luz. Aldo, mais, Santa Maria? Não, acho que essa é aquilo que a gente podia estar acrescentando dentro dessa questão do Covid. Aquilo que os cientistas colocaram era aquilo que as principais entidades internacionais e mesmo nacionais, a BRAVA, já tinham recomendado. O foco no aumento da circulação de ar, de renovação, do ar de renovação, aumento da filtragem. A grande questão é a seguinte, equipamentos já instalados, é muito difícil você estar alterando o sistema de filtragem, porque o ventilador não vai ter capacidade de vencer a perda de carga maior, é todo um trabalho de estanquedade dentro da caixa de filtros no equipamento, então é complicado. A solução mais fácil, não só para ambientes assistenciais à saúde, como mais mesmo para ambientes de conforto, é a utilização de equipamentos portáteis que possam promover a recirculação do ar do ambiente, passando por uma filtragem absoluta. Isso tem condição de reduzir a carga viral dos ambientes. Ou seja, algo pontual para esse período de pandemia. De pandemias, imagina um restaurante, alguma coisa, tem split, não tem renovação de ar. O primeiro ponto é se colocar a renovação de ar, porque isso independente do Covid já tinha que ter, porque está na norma. Isso já tinha que ter e ter filtragem adequado. Ele pode melhorar ainda o processo, colocando alguns equipamentos portáteis de filtragem EPA, para que ele possa recircular o ar do ambiente, passando por um filtro e reduzindo dessa forma a carga viral do ambiente. Mais alguma coisa, Santa Maria? Não, aqui acho que estamos de acordo. Tá ok. Muito obrigado, Santa Maria. E até uma próxima, a gente conversa. Com certeza, até a próxima. Na próxima semana, um pouco mais. A próxima semana, um pouco mais.